Fala rapaziada, vou tocar três músicas de um insucesso que está rolando aí na internet, beleza? Alguns né, porque são muitos. Então, a primeira música será do Zé Vaqueiro, Tenho Medo, nome da música. A segunda música será do Wesley Safadão, Passatempo. E a terceira música será do DG Guga com DG Ives. O nome da música é Volta Bebê, Volta Neném. Lembre-se de se inscrever no canal de assistência do Cavaco, é só acompanhar aí. A segunda música é Volta Bebê, Volta Bebê, Volta Bebê, Volta Bebê. A segunda música é Volta Bebê, Volta Bebê, Volta Bebê, Volta Bebê, Volta Bebê. A segunda música é Volta Bebê, Volta Bebê. A segunda música é Volta Bebê. A segunda música é Volta Bebê, Volta Bebê. E pra quem era só isso que é minha Um lanche de fim de semana Que era na cama Tu tá falando quem me ama Escolta as suas amigas Se eu me amar no sigilo Ela toca na noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se enterrou Tu se apaixonou E se eu sou seu passapelo Passapelo, passapelo, porra Passa, meu, passa, meu, passa, meu, passa E diz que eu sou seu passapelo Passapelo, passapelo, porra Passapelo, passapelo, porra Passapelo, passapelo, porra E vai passar a vida toda Passapelo, passapelo, passapelo 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 Com o meu coração querer Lá não tem putas, mas não consigo esquecer Seu amor, sou você que querem Seu beijo, sou você que querem Bota, bebê, bota, bebê Se não for você, o que vai ser eu? Eu tô consolida Daquela citaquinha que vem Bota, bebê, bota, bebê Bota, bebê, bota, bebê Eu tô consolida Daquela citaquinha que vem Bota, bebê, bota, bebê Se não for você, o que vai ser eu? Diferente de tudo Diferente de todos Diferente de tudo Não tem respeito da cidade Só você O meu coração querer De novo com Deus, mas não consigo esquecer Porque agora é só você que tem O que me beijo, só você que tem Bota, bebê, bota, bebê Se não for você, o que vai ser eu? Eu tô consolida Daquela citaquinha que vem Bota, bebê, bota, bebê Bota, bebê Eu tô consolida Daquela citaquinha que vem Bota, bebê, bota, bebê Então é isso aí Se inscreve no canal Deixa aquele like E compartilha o vídeo Lembrando que abaixo do vídeo Tem um link Esse link é o link do nosso curso Vamos estudar, galera Vamos estudar Qualquer dúvida Vai lá no Instagram Do Cecil do Cavaco Que ele tá aí pra dar Todos os suportes que você precisar A hora que você chama Ele responde Um forte abraço Até mais